Mas você acha que o cara deve ser mais emocional que a mulher? Mais emocional que a mulher, não. Ou gostar mais dela do que dela dele? Eu acho que, tipo assim, a mulher tem que sair pra um date, ser cautelosa pra ver as ações do cara, deixa ele ir ali primeiro. No relacionamento. No relacionamento? No relacionamento, já. Já saiu, já tá junto, dali pra frente. Aí é questão de equilíbrio, eu acho que não tem isso de, tipo assim, ah, ele vai gostar mais, são dias e dias. Porque, tipo assim, a gente fala muito sobre, tipo assim, ah, cada um tem que dar 50-50, né? Eu acho que não, vai ter dia que o cara vai estar, tipo, no 30 e você vai precisar ajudar com os outros 70%, e vai ter dia que você vai estar no 30 e ele vai ter que ajudar com os outros 70%, entendeu? Então eu acho que não tem isso muito fixo, do cara ser mais emocional. Agora tem uma questão, a pessoa tá dando a cordialidade primeiro a essas coisas? Não é ficar lambendo o pé de ninguém, né? Acho que ninguém gosta de alguém no pé, tipo, aquela pessoa que tá ali cobrando respostas, você demora pra responder, ela reclama. Toda oportunidade, tipo, todo dia dar alguma coisa de presente. Às vezes falando, assim, na teoria, parece algo maravilhoso. Mas todo mundo sabe que na prática isso é um pé no saco. Tipo, é a pessoa tá dependente, tá carente. Então, tipo assim, se ser emocional pra vocês, de vocês estarem falando que o homem tem que ser mais emocional, é, emocional, querer agradar demais, isso, isso. Não, né, gente? Não faz isso. Você tem que saber a hora de mimar. Ah, beleza. Tem, entendeu? Tipo, tem hora pra você ser normal, tem hora pra... É que tem cara que quando ele se torna tão emocional, a ponto de ele perder a razão, entendeu? E aí ele passa por cima de tudo. Ele não tem mais valor, ele começa a fazer o que não pode, gasta o que não tem, vai pra onde a mulher manda, tipo, sem critério nenhum, entendeu? Então não é esse tipo de caso. Não, não é esse tipo de caso. Esse cara é um porre. Esse cara é um porre, é, ele é ridículo, ele é um porre. E, tipo, no início pode até ser que a mulher suporte, mas depois todo mundo vê que esse cara se torna um banana. Não, não é esse tipo de caso.